Olá, vamos continuar a página 29, número 1, copinho do texto algumas palavras que contenham a letra é, vamos lá, Francisco, fugitivo, desconfiado, faça, 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 e tem muitas outras aí no texto para vocês encontrar, número 2, na número 2, vocês vão escrever o padrão que está oscilado com a letra F, nas formas maiúsculas e minúsculas, forma minúscula, fa, fe, fi, fo, pu, certo? Certo? Leva aí nas linhas do jeito que está pedindo, número 3, vamos lá, no número 3 nós temos que pegar a família do letra que nós colocamos na número 2 e encaixar na palavrinha para ficar certinha a palavra A primeira é o fi, que vai virar figurinha A próxima vai ser o fa, para completar a palavra fada O próximo é o fi, que vai virar a palavra filhote Depois vem o fé, de felicidade Depois o fa, da palavra fazendo, depois o fo, o fo da palavra folia Depois o fo da palavra folia O fé, da palavra folia O fé, da palavra febre O fo da palavra folia O fé, da palavra folia O fé, da palavra favor E o fi, da palavra fita Número 4 Número 4 A número 4 está aqui na frente, ó Qual era a profissão do seu Francisco e por que ele a deixou? Vai marcar a opção, a letra B Ele era o quê? Ele era ferreiro, mexia com ferro Número 4 Número 4 Mas, faltou o material para que continuasse com... 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 O trabalho Então, se ele não tinha material Ele não tinha como trabalhar Então, ele preferiu sair de lá, onde ele morava Para o Rio de Janeiro Número 5 Por que o garçom ficou irritado com o Cearese? Vai marcar a bolinha da letra A Por que que ele ficou irritado? Por que ele achou que o Cearese estava de gozação Estava fazendo hora com a cara dele, né? Achou que ele estava brincando com ele E na número 6 Vocês vão ilustrar O que o seu Francisco queria comer Né? Lá no texto que fala que ele queria comer o quê? Vamos lembrar aí Quem não lembra, eu dei lá no texto de novo Para poder marcar... Para poder fazer o desenho direitinho Tá bom? Tchau 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 Tchau